A mais de seis horas a chuva não dá trégua em Campo Grande, moradores de alguns bairros já não aguentam mais tanta água, alguns já estão se mudando para outros locais. Hoje de manhã nossos repórteres percorrem alguns bairros da cidade que são alagados sempre que chove, o lixo entope as bocas de lobo e a água entra nas casas. Engenheiros da prefeitura também foram ver de perto os estragos em busca de uma solução para o problema. É fato, o lixo entope as bocas de lobo, uma realidade em muitos bairros de Campo Grande. No Jockey Club, região bastante afetada pelo último temporal, em quase toda a esquina é possível encontrar uma boca de lobo assim, cheia de entulho. Na Avenida das Bandeiras, o bueiro que fica na frente da oficina do seu Wagner já entupiu e olha que nem choveu forte. O povo joga muito lixo na rua, o asfalto desce, tem gente fazendo construção e a areia da construção está descendo para dentro do bueiro. Na Vila Nhanhá, um dos bairros mais castigados pela chuva da semana passada, olha como está a boca de lobo. O lixo ao redor é tanto que aí não tem jeito mesmo, a água não tem para onde escorrer. A chuva ainda está fraca, mas para quem já perdeu quase tudo, o medo de que ela aumente e acabe com o que sobrou é permanente. Aqui na casa da Sônia, a água subiu 70 centímetros, sobrou pouca coisa. Sobrou pouca coisa. O que sobrou a gente está tentando lavar, fazer alguma coisa. E o que está dentro da casa está tudo ensacado, preparado para mudança já. E com uma chuva dessa aí fora, já começa a erguer móvel, levantar as coisas? Erguer o que sobrou, né? Sobrou pouco, mas o pouco que sobrou a gente está tentando salvar. Ainda tem vida, tem saúde, está bom. Carlos também perdeu praticamente tudo. Acordou de madrugada com o barulho da chuva e não conseguiu dormir de novo. Se continuar assim, vai ter que abandonar a casa. Não tem parado desde ontem já. As coisas que sobraram em casa, já não tem mais nada. Já levamos tudo lá para casa da minha irmã e agora a gente vai sair de casa, todo mundo. Lembra da rua Uriboca, bairro Guanandi? Aqui a água subiu mais de um metro. Noite mal dormida pelos moradores também. A boa notícia veio no meio da manhã. Engenheiros da prefeitura estiveram no local analisando a situação. Para a gente já dar uma esperança, né? Porque como a gente estava conversando com ele, a gente estava mostrando o nosso problema. Dessa vez o engenheiro veio com uma preocupação de ouvir os moradores, de saber o que estava acontecendo, né? Então isso vai ajudar muito porque a gente vai passar o problema, aquilo que a gente já está perito. A gente sabe, começou a chover, a gente corre para o quadro, dá uma olhadinha, corre para cá. Então a gente sabe de onde está vindo a água, a gente sabe que é um problema de engenharia mesmo. E que agora acreditamos que vai resolver. Os engenheiros olharam o bueiro na esquina das ruas Tocantins e Uriboca. Depois foram até a margem do rio Anhanduí. Eles constataram que a rua está abaixo do nível do rio. Quando o córrego sobe, tem um problema de alagamento. E nós estamos exatamente aqui estudando uma possibilidade de um outro projeto para que atenda essa região, para que isso não aconteça mais. Além do Guanandí, os engenheiros também estiveram no bairro Bom Jesus, atrás de onde está sendo construído um shopping. Lá já existe um projeto que o prefeito já deu ordem de serviço, uma drenagem nova, que vai captar toda a água ali da rua Santadélia, Cubatão e Via Moreno. Então esse projeto, só estamos aguardando que o tempo melhore para que seja iniciado. A chuva não foi embora, ela permanece. Se a previsão indica que vem mais chuva durante a tarde de hoje, vamos conferir como deve ficar o tempo nesta quinta-feira em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Você vê aí imagens gravadas há pouco pelo repórter cinematográfico Lourival Furtado nos autos da avenida Afonso Pena. De acordo com o serviço de meteorologia Anhanguero-Niderpe, a chuva continua, mas com intervalos durante a tarde. Os termômetros registram neste momento 21 graus. A máxima deve chegar aos 25 graus na região central do estado. No norte, o tempo deve ficar nublado com chuva no começo da noite. Em Coxim, a máxima pode chegar aos 31 graus. No sul do estado, o tempo nublado com aberturas de sol fraco na região. Em Dourados, a máxima prevista pode chegar aos 26 graus hoje à tarde. No leste, dia nublado com chuva durante o dia. A temperatura máxima deve chegar aos 29 graus em Três Lagoas. No Pantanal, dia nublado também. Em Corumbá, máxima hoje de 32 graus.